Seja muito bem-vindo, eu sou o Aki, galera, bem-vindo de volta à nossa maravilhosa campanha de Anopaniversários 4 aqui jogando com o Navarra, muito mais para a gente ter vocês comigo, bora para a Jogatina Galera, eu já vou pedir para você descer e sentar o dedo no like aí, porque isso ajuda demais não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e ficar por dentro de todo o conteúdo que eu sempre trago aí para você e eu vou convidar você também a conhecer o meu site de programação Pum, tá aqui ó, se você não conhece, cara, dá uma olhada lá lá tem um curso disponível, né, que vai te levar do zero até se tornar um programador profissional Esse curso, por enquanto, ele está com a matrícula fechada, tá, eu estou com as matrículas ali para as minhas turmas fechadas nesse momento mas se inscreve lá na lista de espera, porque assim que eu abrir as matrículas para o curso você vai ficar sabendo de primeira mão E além disso, eu também te convido para participar lá do meu canal de programação, tá Se você tem interesse em conteúdo de programação, cara, eu tenho um canal aqui no YouTube, do Toru Aka sobre programação em geral, sobre desenvolvimento, sobre tecnologia, coisas desse tipo Eu sou dessa área, eu adoro essa área, é a área que eu amo e é a área que me dá sustento, tá bom? Então dá uma olhadinha lá que vai ser um prazer ter você comigo, beleza, galera? É o seguinte, galera, vamos lá O que está acontecendo aqui? Nós estamos em guerra contra Castela e contra Nápoles nesse momento E eu tinha comentado com vocês no último episódio o seguinte, que seria maravilhoso conseguir pegar essa província aqui de Nápoles Porque se eu pegar essa província aqui de Nápoles, todos os meus problemas acabaram, né Porque daí eu consigo controlar os dois lados aqui dos riozinhos aqui, né Inclusive eu poderia até pegar isso aqui Aquilo ali não é tão ruim tentar pegar ele, né Na real é sim Uau, 82% de coisa Mas basicamente ele está reclamando aqui porque eu não controlo, eu não tenho zona de controle nesse outro lado aqui, né Então isso realmente é um problema pra gente E eu não acho que a gente vai conseguir resolver isso, tá, pessoal Se eu tirar o Return Core aqui dessa coisa, por exemplo Return Core, se eu tirar isso aqui, né Ele já aceita automaticamente A gente não acha que ele aceite isso aqui Na real aqui ele aceita Pegar aqui já alguma coisa Do outro lado ele não aceita, né É uma pena isso Aqui ele aceita Ter o controle disso aqui não é tão ruim, tá Porque quando eu for declarar guerra eu já posso começar a guerra a partir daqui Então não é tão ruim botar os dedos neste ponto aqui e pegar todo o restante das coisas aqui Poderia dar a Humiliate aqui também, só pra fazer mais tranqueira Dá pra dar pilas de novo? Não, não dá não Ahn, o Reparations, tal Tudo, 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 aquilo ali, grana Tá ok, eu acho Eu não acho que vale a pena segurar essa guerra aqui por muito mais tempo do que isso, não Tá ótimo Let's go Perfeito Hum, os caras ficaram presos aqui Tá bem ruim Deixa eu passar por favor Se nem é meu inimigo, é Já era Ficaram presos aqui Aqui o supply limit é de 23 E tem um monte de exército aqui, né Caramba Mandei muito mal E aqui são mercenários E meus canhões Eu consigo me movimentar até aqui? Consigo Essa movimentação aqui é de verdade? Se for, eu estou salvo Ok, eu estou salvo Então, beleza Venha pra cá Não sei porque que essa movimentação foi possível Pra ser muito sincero Ela não faz sentido nenhum Mas se foi possível, foi Não sou eu que vou reclamar disso E esse tratado aqui vai ser isso aqui mesmo, tá galera Então eu estou pegando o Vizcaia aqui Estou pegando isso aqui pra gente liberar mais um vassalo Estou pegando essa província aqui Tá, pra gente ficar mais perto do novo mundo E... E... Retomando isso aqui pra Lyon e tudo mais, né Basicamente isso Nós estamos também, galera Pegando War Reparations E pegando muito dinheiro, não é isso? Cara, é muito É muito dinheiro Antes de fazer isso aqui Deixa eu fazer uma parada Vamos aqui em Lyon Provavelmente você tem débitos Pior que não, cara De alguma forma, Lyon não tem débitos Tá ok, então Então, é isso Só isso aqui eu já aceito Muito obrigado, passar bem, cara Legal Beleza Maravilhoso Tá? Maravilhoso Defender of the Fate eu posso virar Não quero Essa província aqui daqui a pouco Eu vou utilizar ela pra outra coisa Como é que eu vou fazer aqui? Vou fazer isso Daí vir por aqui Daí aqui Porque... Ah! Eu tô conectado Olha a real O que eu tô fazendo, velho? Eu tô conectado aqui Eu não tinha reparado Antes também Na real Vem pra cá E daí pra cá Perfeito Vocês todos Podem vir pra cá Por favor E esses exércitos Por favor Venham pra cá E tá ótimo, né? Basicamente isso Que eu queria fazer Então agora eu posso criar Por exemplo Clans aqui Em Portugal Certo? Deveria Ser possível Mas tá real Por que eu não posso? O que que tá rolando? Ah! Eu já tenho Clans aqui É verdade, cara Tinha que ser desse pequeno detalhe Tá bom Assim como eu já tenho Clans em Castelo Então eu posso voltar Esse cara Posso voltar esse cara Mercantilismo de coisa Mercantilismo de coisa também Eu quero renovar isso aí tudo Pra ganhar mercantilismo Tá ótimo Deixa eu mandar Um Improved Relations Eu preciso começar A anexar você Isso aqui não tem jeito Ah! Queria eu anexar esse cara agora Logo agora? Não tem isso, galera Ah! Na real não Na real o que eu quero fazer também É trocar isso aqui Pra diplomático E se possível Deixa eu ver se eu consigo Manter um cara nível 2 Se eu conseguir Eu quero manter Custa 4.40 É caro, hein? Meu Deus É muito caro Se eu evoluir você 4.40 Redificience É bem caro Se eu conseguir se arrumar Ok, pessoal Vamos lá Primeiramente Eu quero Eu posso pegar essa tech Essa tech aqui Eu ainda não quero pegar E essa tech Também eu não posso pegar Agora Ainda não Ainda não Daqui a pouco Quem sabe Maybe Legal Eu desativei isso aqui Desativei Eu deveria Antigamente eu tinha um negócio De editor Mas não tenho a mínima ideia Mais onde ele está É, realmente Eu não sei onde fica Aqui Pronto Isso aqui é dos estados These territories Não é de edito, não É, não tenho a mínima ideia Realmente eu deixava Em algum lugar aqui Isso ajuda Infinito Mas agora Bem, whatever Você seria maravilhoso Fazer esse caminho aí Talvez por aqui seja melhor Tá certo? Legal Perfeito galera O que nós precisamos fazer agora Ride away Sem mais demoras Eu preciso fazer Deixa eu pensar Eu preciso de três barcos Definitivamente precisamos De três barcos Um Dois Três Três barcos aqui Pelo menos Perfeito Eu preciso de alguns carracs Um, dois Três Quatro Vamos fazer cinco carracs De uma vez por todas Perfeito Por isso que eu precisava Muito daquela grana Por isso que eu precisava Muito daquele dinheiro A gente tá fazendo bastante dinheiro ainda O que me deixa feliz E eventualmente Eu vou começar a precisar Anexar esses carracs Mas por enquanto não Vou dar Improvelations com você Improvelations com você Não preciso Talvez Eu já devesse começar A olhar um possível Outro aliado Eu vou fazer Improvelations Com a Áustria A Áustria Provavelmente vai ser um problema Pra mim A Hungria Que se tornaria meu Aliado Que coisa Tá Eu vou começar a olhar Na real Quem eu poderia Posse Nápoles A Anápolis Não tem chance Mas a Escócia Eu poderia herdar a Escócia Não é má ideia Escócia Você aceitaria Vossalagem? Não Bom pessoal Vamos lá Então Acho que por enquanto Tá tranquilo Vamos retornar esses caras Pra cá E hoje eu preciso Voltar aqui A construir Spy Network Em você E construir também Em você Assim que possível Oh crap Faltou Faltou a galera Tudo bem O Marrocos É o mais Cadê O que? O que? O que? Isso é um evento Galera? Será que isso é um evento? Que coisa Que coisa Que coisa Tá bom Ok Vamos lá Eventualmente eu quero Declarar essa guerra Aqui no Marrocos O problema É que Marrocos E Tunísia Junto Possumam ter muitos navios Tá? As coletadas Esse cara Pode ir Não aceito Pode ir Uau Parece que até Meio Fiquei meio sem jeito Aqui Vamos vir pra cá Legal Todo mundo Vim pra cá Aqui eu acho Que eu tenho Os mercenários Chegaram aqui Não Ainda não Meu time de mercenários Tá chegando Né? Ok Os mercenários Podem ficar aqui Em Vizcaia Esses mercenários Podem ficar aqui também Velho Eu tô esquecendo De clicar Tem cliques Aqui pra gente fazer Na real Não tem cliques Mas tem For Queremos fazer isso aqui Quero soltar o teu vassalo Ali Maybe Mas não antes De anexar esse cara Certo? Ah Faltou aqui também Galera Que a gente quer The core Deixa eu até aumentar Aqui Não compensa Sofrer Sofrer Um rest nesses lugares Pra rebelião Nesses lugares Realmente não compensa Beleza O que aconteceu? O Great Advisor Die Oh no Justamente o cara Diplomático Ah Veio o cara Do Improved Relations Mais dois De Moral of Naves E mais dois De Spy Network Constructions Mas dois Spy Network Constructions Neste momento Não é má ideia Apesar de Improved Relations Costumar ser melhor É vamos pegar o cara De Improved Relations Você queima De Expansão Agressiva Quer ver? Deixa eu ver Eu devo ter um pouquinho De Expansão Agressiva Aqui com Castela Por exemplo Colocando o mouse Aqui em cima De Cadê? Cliquei errado Colocando o mouse Aqui em cima De Castela Expansão Agressiva Ela é Menos de 61 Tá vendo? E ela queima em 3.6 Por ano Certo? Esse 3.6 Pessoal Ele é Ele é Muito influenciado Pela Pela Pelo Improved Relations O Improved Relations Ele também influencia Naquele número De 3.6 Tá certo? Então quanto mais Improved Relations Você tem Obviamente Além de melhorar A relação mais rápido Você também Irá conseguir Construir Queimar Expansão Agressiva Mais rápido Certo? Então é um ótimo jeito De você E garantir Que a galera Não te ataque Basicamente Eu preciso de Eu preciso de um cara De volta E eu preciso Melhorar minha relação Com a Escócia Deixa eu ver Royal Marriage É Tem um mundo aqui Onde a gente consegue Um Royal Marriage Com a Escócia Antes desse cara morrer Ah, esse cara tem 23 anos 23 anos Não vai rolar Esse cara aqui Tem quantos? 66 E 10 Também não vai rolar Você Talvez Eu tenho 21 44 Não rola Esse aqui Enfim Toda uma questão Ali com ele Esse cara não tem Royal Marriage Aliás Tem sim 16 E 34 Cara, até posso Fazer com a Escócia Mas não quer dizer nada Pra ser muito sincero Escócia Que baita coisa Que baita coisa que acontece Aqui, né Ok Bora Aqui Entra Algir Só Então, eu me lembro Algir É um bom vassalo Meus barcos Estão ficando prontos Eu tenho 800 pontos Que era o que eu tava esperando E agora nós vamos pegar Aqui a ideia de exploração Galera Ideia de exploração Eris Vamos pegar isso aqui Isso aqui Legal, legal, legal Daqui a pouco a gente tem Overseas Exploration Que dá mais 50% De colonial range Que é maravilhoso E nisso aqui, galera Tem várias coisas aqui Que poderiam ser muito boas Tá Mas Eu acho que a gente vai Com uprise chains Porque onde eu estiver Fazendo aquilo ali Eu não quero Ter que ir lá Cara Settlers increase chains Também é maravilhoso, né Fala sério A gente coloniza muito rápido Porque isso aqui Me permite colonizar muito rápido Isso aqui Me permite Não ter que ficar com Pelo menos uma unidade lá Tomando conta E tudo mais Como eu ainda não vou colonizar Eu vou pensar sobre isso ainda Vou pensar sobre isso E falando nisso Eu posso Finalmente Ah, não Eu posso Porque ainda não fiz core Se nós fizermos core Daí sim A gente vai conseguir Fazer algumas coisas Não tem instituição Embracement Não Não tem instituição Embracement Eu realmente preciso Anexar a Catalonia, galera Antes de anexar a Catalonia Eu preciso, né Pegar aquela Aquela ideia Essa terceira ideia aqui Aquela terceira ideia É obrigatória Sem ela Eu não consigo colonizar direito Ou ela realmente É obrigatória Vamos lá, galera Uma grana Fazendo pontos Tudo tá maravilhoso Enquanto eu já tenho O meu Cara de colonizar ali Eu poderia mandar pra cá Poderia Só que eu preciso Inicialmente Escolher a política Se não me engano Trocar a política Perde Cara, quer saber? É É não Não vou pegar nada Não vou pegar nada ainda Boa, boa, boa Vou chamar esses caras Pra cá Beleza E eu posso Inclusive Contratar um explorador Hello there Explorador contratado O que significa agora Que eu consigo Explorar nessa região Yes, galera Boa Vamos Vamos A América Vai ser legal Essa Essa campanha Vai ser legal mesmo Vai dar pra fazer Muita coisa legal Eu poderia escolher Minha política Novel maintenance Grande combat Ship to eat power To capture enemies Capture enemies Eu acho bem roubado Que isso é muito sincero Marines for the limit Resumo de combate When landing Eu acho que eu prefiro Isso aqui Na real 33 de chance De capturar Vamos pegar Porque Depois eu vou acabar Esquecendo Onde eu vou pegar isso Legal, legal Ok Deixa eu olhar uma coisa Eu estou de force limit Até tenho force limit aqui Seria interessante Colocar outro canhão Vamos comprar Mais dois canhões Aqui Isso ajuda Ter pelo menos Cinco canhões Pra fazer force Nível 1 bem rápido Com o máximo De bônus possível E os demais Esportes daí Tanto faz Nós estamos subindo Arme profissional Isso está subindo Bem devagar 1% 1.04 Sobe bem devagar Vou aproveitar aqui Galera E dar seize agora Slant Antes que eu esqueça Lá em 10, 8, 98 Velho Já está tarde Pelo menos A gente vai conseguir Aqui o objetivo Que a gente tinha Que era justamente Conseguir Ahn Tem um Leon desse lado Eu vou ter a outra Eu poderia começar A anexar Leon E num momento Próximo Também Não ainda Não ainda Eu precisava disso aqui Exatamente do debate Não Isso aqui Tem que Arrumar mais um Assento Tem algum lugar Que eu gostaria De dar assento Talvez aqui Em Algiers Algiers é Sumne Então não vale Muito a pena Em Valência Talvez Aqui já é Realmente Eu não vejo Muito outro lugar Galera Burgos É o único lugar Que eu vejo Porque aqui tem um Que produz isso E produz isso Só que em compensação A gente não ganha Os bônus de Sailor E tudo mais 10% É mais de Sailor Ah Então coloca Barcelona Ah Ainda não é meu Barcelona Oh Crap Fala sério Fala sério Production Eficiência Tax Modifier Manpower E Sailor Ser ou não Isso aqui Não faz diferença Na real Isso aqui Dá Production Eficiência E production Eficiência Seria maravilhoso Por exemplo Por exemplo Para essa província Aqui Do lado Aqui é tudo Coisa errada Algar produz Aquilo ali É cara Na real A gente pode Colocar Por exemplo Nessa província Aqui Ok Dá uma eficiência De produção Aqui Que vai me ajudar Um pouquinho Nesse momento A gente está fazendo 014 aqui De produção Aumentando isso aqui Vai para 015 Bom Quase nada Mas As coisas Eventualmente Vão estacando Muito Com Estabilidade Deadman Power Mont War Restoration E Castela Não é mais Um Great Power Imaginava Imaginava Que em algum Momento Ela não Seria Eu Eu sou Quase Um Great Power Que coisa Ou muito Quase Inclusive Diga De passagem Legal Então Esse Cara Que Já Foi De prender Mais Seria Muito Interessante Começar A pensar Aqui Em uma Invasão Ao Marrocos Seria Bem Importante Eu diria Até Você Viria Não Eu teria Problemas Para O grande Problema De Marrocos É que Eu tenho Que derrubar Pés O mais Rápido Possível É Um Enorme Problema Isso Aí Depois Tem Vários Fortes Complicado Essa Guerra Qual Que A chance De dar Cara Eu consigo Trazer A França Daria Para Trazer A França Agora A questão É Quero Eu Trazer A França Ou Simplesmente Eu fico Um pouco Acima Do Limite E Boa Poderia Simplesmente Ficar Um pouquinho Acima Do Limite E Boa Deixa Eu Comparar Se Nível Militar Ele Me Ajuda Minimamente Quer Saber Vamos Começar A posicionar Esses Caras Aqui Vem Pra Cá Boa E Você Venha Pra Cá Ah Fala Sério Eu Tenho Que Atravessar Se Eu Não Atravessar Não Adianta Uh That's Not Good Isso Não É Legal Tem Esse Problema Da Travessia O que Significa Eu Preciso Dos Meus Navios Tá Bom Preciso Dos Navios Precisa 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 Seria Importante Inclusive Ter Eu Vou Precisar Fazer Alguns Coagos Aqui Um Dois Três Quatro Cinco Cinco Coagos Já é O suficiente Já me Ajude Em Alguma Coisa Vou Fazer Mais Um Carro Aqui De Preferência Esse Carro Vai Demorar Milhões De Anos Pra Ficar Pronto É Mas É Isso Mesmo Realmente Fica Realmente Ficamos Mas Salvo Engano Eu Já Estou Fazendo Cinco Carrox O Que Me Dá Uma Certa Uma Boa Vantagem Aqui Poderia Pegar Você Só Que Por Enquanto Não Vou Perder Por Onde Ah 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 Sorry Pode Pegar Os Quintos De Liber Desire So Sorry Ok Deixa Eu Trazer Esses Caras Pra Cá Vamos Organizar Nossos Barcos Esse cara Vai me dar Production Fishings E vai ser 50% Mais barato Isso Me agrada 50% Esse cara é muito barato Free Company Que provavelmente Deve estar Deve ter mais alguma disponível Pior que não tem Galera O pior é que não tem Tem essa aqui Custa 1.76 Esses Esses caras aqui Não são ruins Não Esses caras aqui Vem com um cara Que tem CIG Não Poderia contratar Esse cara Aqui Inclusive Eu consigo Contratar ele Desse lado Me ajuda Na verdade Posso ter problemas Mas vamos lá Encontrar Ata ele Aqui Posso ter problema Posso tomar Stack Wipe Nessa unidade Pra ser muito sincero Eu já estou Já estou pagando Ata real Ah Porque os barcos Estão nascendo Tá E eu preciso De um general Horrível General Mas Enfim É o que tem Legal Então Um Dois Três Quatro Cinco cargas Então Só nisso aqui Eu já tenho Quantidade de navio O suficiente Pra Arrebentar Esses caras Eu espero Vou colocar todos ali Um de prestígio Crap Constabilidade Meu Deus Pede o dinheiro Pede o dinheiro Pede o dinheiro Deixe o tique O que aconteceu Estou Oficialmente Negativo Seria 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 Interessantíssimo Deixa eu só olhar Uma coisa Você está em Tec 6 Que eu acho Que é a mesma Que a minha Não Na real Eu estou Até tecnologicamente Mais avançado Esse barco Aqui ele muda Em Tec 9 Então a gente está Tranquilo O ideal É que Essa guerra Essa batalha Aqui Contra esses navios Marroquinos Acontecesse Estão vindo pra cá Estreito de Gibraltar Sim Está vindo pra cá São oito navios Vindo pra cá Neste momento Se eu declaro guerra Aconteceria uma batalha Inevitável Eu poderia invadir Com esse exército Aqui E tentar fazer Seja nesse lugar Aqui E passar meu exército Pra lá Que é o principal Problema que eu tenho É passar o exército Pra lá Tem liberdesar Da Catalonia Me enchendo Pra tomar Eu posso Simplesmente Dar um Disabled Diver Tray Neles Seria ruim Vou dar Placade Aqui pronto Basta um pouquinho De prestígio Mas tudo bem Pelo menos Eles não Me enchem As paciências Galera É hora de encerrar Esse episódio Porque o próximo episódio Vai ser uma guerra Bem grande Contra Marrocos Vai ser uma guerra Complicada De preferência Eu vou fazer a Tunísia Largar a aliança Com os otomanos Vamos ver se vai rolar Você está indo Na outra guerra Não está Enfim É isso Mais do que um prazer Ter vocês comigo Espero vê-los em breve E até a próxima Tchau, tchau Tchau